Olá, a Defesa Civil de Mariana emitiu um alerta de chuvas fortes e intermitentes que podem atingir o município até o próximo sábado dia 5. De acordo com o comunicado publicado no Instagram da Prefeitura, o acumulado de chuvas previsto pode causar deslizamentos e inundações. A Defesa Civil pediu à população para prestar atenção na presença de rachaduras no solo, trincas nas paredes e nos barrancos, postes ou árvores inclinadas. Já em Ouro Preto, a previsão é de tempo instável, com sol entre nuvens e tempestades isoladas, até o dia 10 de fevereiro. Em um áudio enviado à nossa equipe, o Secretário Municipal de Defesa Social disse que a quantidade de chuvas prevista para a região dos Inconfidentes pode chegar a 200 milímetros. A previsão que nós temos até o dia 10 de chegar até 200 milímetros. Passou de 120 milímetros é sempre uma preocupação para a cidade de Ouro Preto. A marca de 200 milímetros é uma preocupação acentuada. Nós temos aí essa frente fria chegando na região, tem risco de pequenas tempestades, uma precipitação mais abrupta e temos também uma severidade acentuada aqui na região. A Defesa Civil continua em alerta, nós estamos aqui em alerta amarelo, não estamos em alerta vermelho ainda, mas em atenção. Já o engenheiro geológico da Defesa Civil de Ouro Preto explicou que estão previstas chuvas convectivas para a cidade, aquelas chuvas irregulares e isso fortalece os riscos geológicos. Veja. Nós já estamos aí com centenas de deslizamentos já deflagrados, outros deslizamentos na iminência de serem deflagrados que começaram, iniciaram a movimentação e pararam porque a chuva também parou e que agora pode ser reativado novamente. Então agora é o momento de redobrar o cuidado, redobrar a atenção, principalmente porque o padrão de chuva que está previsto é um padrão de chuva mais irregular, ou seja, mais mal distribuído. É aquela chuva que nós chamamos de chuva convectiva, que é a chuva de final de tarde. Então em determinados pontos podem cair volumes extremos e em outros não. É uma chuva de pouca previsibilidade através dos hidroestimadores que são utilizados para compor os boletins meteorológicos. Então isso torna a situação até ainda mais um pouco perigosa, porque não tem como prever onde que essa chuva vai cair, todos esses milímetros aí, porque a tendência não é aquela chuva fina, generalizada, constante, igual aconteceu no último período. O Charles ainda deu um breve panorama do trabalho da Defesa Civil. Ainda tem muito rescaldo, ainda muita vistoria reprimida que nós estamos atendendo agora. Temos mais de quase 400 vistorias solicitadas, que ainda não foi possível fazer o atendimento, porque a demanda foi absurda, foram milhares de solicitações. E continuamos aí na observação e acompanhamento dos boletins meteorológicos. Em situações de risco, a orientação é entrar imediatamente em contato com a Defesa Civil pelo 199. Em Ouro Preto, também tem o 3559-3121, que funciona como WhatsApp. Em Mariana, você ainda pode entrar em contato com a Guarda Civil pelo 153. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.